Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase dois mil anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia e Vida Cristã. A gente vai estudar 12 livros, como eu estava falando para vocês, chamados de livros históricos. Então vamos abrir a Bíblia? O livro de Josué é o que nós vamos estudar. Mas antes que a gente, vocês vão achando isso, abrindo a Bíblia, mas antes que a gente entre no livro e tudo mais, eu quero trazer algumas informações para vocês e como a gente vai conduzir esses estudos aqui, que é um pouco diferente da matéria passada. Matéria passada, a gente pegou lá uma matéria mais técnica que a gente chama, regras, conceitos e a gente vai trabalhando isso. O que eu quero fazer com vocês aqui nesse estudo? Eu quero estudar cada livro, trazendo as informações principais de cada um deles e extraindo ao mesmo tempo lições para nós. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, por ser muito histórico, dentro de uma cultura, especificamente muito comportamento é exigido para aquele povo e não para nós, então a gente precisa sempre fazer esse exercício de que, opa, isso aqui é uma narrativa que a gente já aprendeu da matéria passada, que nem todo texto, principalmente no Antigo Testamento, ele pode ser aplicado como comportamento para nós hoje cristãos, porque muitas vezes pertence à antiga aliança com aquele povo, mas não é por ser antiga aliança e direcionada a um povo que a gente não pode, que a gente não consegue extrair lições práticas, inclusive, para a nossa vida. É a palavra de Deus, é por isso que é a palavra de Deus, né? Que ela é inspirada e ela revela a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas a gente sempre vai fazer o link para o Novo Testamento, tá? Então, só para a gente entender aqui, eu vou fazer isso, trazer algumas informações, pegar alguns textos, personagens, os exemplos aqui e aplicar a nossa vida. Então, nos 12 livros nós vamos fazer isso, nós vamos estudar de Josué até o livro de Esteto, tá? 12 livros aí. Chamar de livros históricos. Por que de livros históricos? Porque eles trazem mesmo a narrativa, né? De um período longo da história do povo judeu, né? Do povo de Deus, israelitas. A Bíblia, o Antigo Testamento, ele é dividido assim, Pentateuco, os cinco livros de Moisés, né? De Gênesis a Deuteronomio, livros históricos de Josué, Aisté, aí vem os profetas maiores, né? Aquele de dois metros e meio, não, tô brincando. É considerado maiores porque o volume que eles escreveram, né? Esse é o critério, tá? O volume de escrita deles é maior do que os outros. Que são considerados profetas menores. Então, José, Joel, Amoz, Obadias, Naúma, Abacuque, Sofonias. Vocês sabiam que tinha esses livros na Bíblia, né? Zacarias, Malaquias, que é o último lá, tá? Eu pulei uns aqui, mas só pra gente, né? Profetas maiores e menores. Livros poéticos, nós temos. Vocês sabem quais são os livros poéticos? Provérbios. Cantares. Cantares, sem medo, vai lá. Salmos. Eu falo a primeira palavra, vocês completam, tá? Lamentações de Jeremias, como é? Eclesiastes. Eclesiastes também, eu acho. Então, a linguagem é poética, o gênero literário é poético. Então, a gente tem categorias diferentes e o que a gente vai ajudar é essa categoria de livros históricos por ter, como eu disse, essa narrativa. Em cada livro, eu vou trazer mais ou menos essa proposta aqui, ó. Quem escreveu, quando escreveu, onde escreveu, o que escreveu, tá? No início. Então, se vocês quiserem anotar, porque o interessante é o seguinte, não são só essas informações que vocês recebem aqui, ficam na memória. É bom vocês anotarem, porque, sei lá, daqui a um tempo, poxa, eu quero saber sobre o livro de Josué, né? Vocês têm algum lugar para consultar. Além do livro, tá? Que eu recomendei aí, via grupo, para que vocês lessem, da página 114 até a 124. Dez paginazinhas, fácil. Sete dias vocês tiveram para fazer isso. Se não fizeram, confesse o pecado agora. Vou aqui pedir para que Deus perdoe vocês. Mas vão e não pequem mais, para que não aconteça coisa pior para vocês. Então, leiam, tá? Ainda está em tempo se não leram as páginas. Porque aqui, irmãos, a proposta, eu até vou ler alguma coisa aqui do nosso livro, né? Mas a proposta é que vocês leiam, tá? Estou até deixando registrado aqui para os demais também terem essa consciência. O livro, para que vocês possam, vocês têm um livro para que vocês possam ler em casa. Você ajeita lá, sei que a correria é grande e tal, né? O dia a dia. Mas leiam lá, faça isso aí. Ah, sete dias eu tenho, cinco dias, não vou contar sábado e domingo. São dez páginas, vou ler duas páginas por dia. Ó, só ir ler, né? Facinho, em dois minutos. Uma página em minuto, outra página em minuto. Não toma tempo nenhum. É uma questão de organização, muitas vezes, que a gente não tem. O tempo é corrido, mas a gente sempre fala, não tem o tempo. Às vezes não é não ter o tempo. É, às vezes, não organizar, encaixar essas coisas aí, tá? Então, leiam o livro, tá? Vocês já vão vir com bastante informação. Eu dou outras informações para vocês, né? Da aula que eu elaboro. A gente vai discutindo aqui com a interação, pergunta, comentário, dúvida que vocês têm. E falam na aula. Não sai daqui sem falar. Né? Então, esse conjunto todo é onde a gente vai tendo um melhor aproveitamento do curso, tá? Vira e mexe, eu vou falar exatamente tudo isso aqui, ó. Batendo na mesma técnica. Até que eu entendo que vocês entenderam a proposta para a gente ter um aproveitamento melhor do curso, tá? Então, sem delongas, como fala o Pentecostal, clássico. Quem escreveu esse livro? Não identificado. Pode escrever isso se vocês quiserem. Desconhecido, não identificado. Pensei que ia falar pessoa. Não, em alguns livros a gente, infelizmente, não tem, né? Aí a confirmação, a certeza do autor, tá? Então, quem escreveu esse livro? Não identificado. É o autor desconhecido, tá? O que escreveu, né? O que ele escreveu? Vocês estão lembrando da matéria passada? As perguntas que a gente tem que fazer? Não é exatamente essa? O que, quando, onde, como? Lembram? Lembram mesmo? Ou não? Não? Mais ou menos? Tá, mas olha, isso aqui foi ensinado na matéria passada, né? Esse é o exercício da interpretação do estudo dos livros, ó. Então, quem escreveu? Não identificado. O que escreveu? Sobre a ocupação da terra de Canaã. Se você quiser escrever, pode colocar assim. Sobre a ocupação de Canaã. Quando isso foi escrito? Quando isso se deu? Mais ou menos no ano 1400 antes de Cristo. Então, olha onde a gente está regredindo, né? 1400 antes de Cristo. Moisés escreve lá, o Pentateuco, em 1445, né? Então, 40, 40 e poucos anos depois, esse livro é escrito, tá? Eles ficam, né? Lembram? 40 anos no deserto, saído do Egito, até vir para a terra de Canaã. Vamos lá. Por que foi escrito esse livro? Qual o motivo, né? Para enfatizar a importância da obediência ao Senhor. Então, esse livro foi escrito para enfatizar a importância da obediência ao Senhor. Josué, o livro tem o nome de Josué, conta a história e o líder aqui que é destacado é o Josué, né? Ele foi sucessor de Moisés como líder dos israelitas. Vamos aqui já para a Bíblia, capítulo 1, verso de número 1. Vamos lá acompanhar. Josué foi sucessor de Moisés, né? Como líder dos israelitas, um homem de fé. Foi o braço direito de Moisés e comandante militar durante os anos de peregrinação deserto. Era um líder militar e espiritual e durante sua vida os israelitas foram fiéis ao Senhor. Fala, André, mas cadê isso aí? Não está escrito? Não. É o que escrevi aqui, tá? Na minha cola. Agora sim eu vou ler com vocês o Josué 1 e 1. E 2. Vamos ler o texto de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 31. Então, algumas poucas páginas para trás aqui, 3, 4 páginas para trás e a gente chega no 31 de Deuteronômio, verso 7 e o verso número 8. Só para a gente fazer essa ligação, tá? O final do livro de Deuteronômio é o começo do livro de Josué. Por isso que a gente volta um pouquinho aqui. Capítulo 31 de Deuteronômio, verso 7 e verso 8. E chamou Moisés a Josué, ele disse aos olhos de todo Israel, esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar. E tu farás herdá-la, o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará nem te desamparará, não temas nem te espantes. Então, olha só, Moisés, próximo da sua morte, o grande líder da nação de Israel, chama Josué. Josué, desde a sua mínima inícia, acompanhava Moisés. A gente tem que lembrar que aqui são 40 anos de liderança de Moisés. Então, Josué era um moço que sempre, né, tem os livros, no livro de Deuteronômio, inclusive, mostra, né, tem algumas passagens que mostra Moisés lá, por exemplo, subindo no monte para ter aquele tempo com Deus lá. E o Josué lá, esperando ele descer na sua tenda, né. Então, olha que coisa interessante, aqui já a Bíblia nos ensina a importância da liderança, de formar líderes, de discipulado, né, de a gente estar tendo relação com esses homens, essas mulheres de Deus, né, que a gente vai ser influenciado com certeza. Josué foi muito influenciado por Moisés, né, irmãos, então a gente precisa entender os benefícios disso. E o Josué, capítulo 1, verso 1 ao 3, então a gente vê o cumprimento desse Deuteronômio 31, onde o próprio Deus diz, ó, Moisés é morto, agora eu vou usar você, né, vou dar a terra aqui, vou usar você para entrar em Canaã. Então, quando Moisés, ele morre, ele não entra na terra de Canaã, e o povo também não. Então, a gente vai ver aqui essa saga, essa peregrinação. Eu dividi o livro em três sessões, se vocês quiserem anotar, eu acho muito interessante, fica muito facinho para a gente entender o livro, tá, pensando dessa forma. Capítulo 1 ao 5, por exemplo, a primeira divisão, capítulo 1 ao 5, tá, obstáculos a serem vencidos, a gente vai discutir isso aqui. Capítulo 1 ao 5, vai relatar obstáculos a serem vencidos, lembrando que o povo recebeu uma promessa de Deus, 40 anos lá atrás, que eles iam herdar a terra de Canaã, né, aquela terra que emana a leite e mel, aquela terra boa, próspera. Lembrando que esse povo estava saindo da escravidão, não tinha terra, era o verdadeiro MST da época, movimento sem terra, né. Então, eles não tinham, era uma nação, tinha lei e não tinha uma terra. Olha que coisa curiosa, é o contrário da maioria das nações que se formam. Geralmente, o povo vai em algum lugar, invade mesmo, né, ou conquista algum lugar, a história, eu estou falando das nações, né. E lá, sim, eles formam uma nação, criam leis, aqui é diferente, é o contrário. Já era uma nação, já tinha lei estabelecida, só não tinha uma terra. Deus promete essa terra, mesmo Deus prometendo, eles teriam que lutar por isso. Olha que coisa interessante, aqui também eu já consigo extrair uma lição que eu acho interessante para nós. Mesmo Deus nos prometendo uma série de coisas, Deus sendo a fonte, o doador, né, das promessas, das bênçãos, mas existe uma responsabilidade humana também, né, porque tem muita gente que pensa assim, ah, Deus falou que ia me dar, Deus falou que ia fazer, Deus falou que ia me levar, Deus falou que não sei o que, e tal. Aí fica lá de braços cruzados, né, esperando assim, cair do céu. E a gente sabe que coisas que caem do céu muitas vezes não são tão boas assim, né, lembrando do Satanás, por exemplo, caiu do céu. Então, a gente precisa entender, tem uma frase, um pensamento que eu acho fantástico, que diz assim, assim, nós temos que orar como se tudo dependesse de Deus, e nós temos que fazer as coisas como se tudo dependesse de nós. Olha que síntese, né, que equilíbrio, olha que pensamento interessante, a gente ora a Deus sabendo que tudo depende de Deus, em última instância, mas nós precisamos reconhecer que nós temos a nossa parcela de responsabilidade, aquilo que cabe a nós, aquilo que humanamente é possível ser executado, né, senão a gente vira gente sempre preguiçosa, achando que Deus é o gênio da lâmpada, só dá uma esfregada de manhã na oração, e o gênio vai lá e atender os nossos pedidos, não é bem assim. Então, aqui a gente já percebe esse ensino interessante, nós vamos falar aí, vamos pegar esses trechos aí, tá? Capítulo 6 ao 12, segunda divisão do livro, capítulo 6 até o 12, inimigos a serem vencidos, então nós vamos falar pelo menos de três cidades aqui, tá? Jericó, Ai e Gibeão, essas três cidades, no mínimo, não foram só essas três, tiveram outras, né? Então, capítulo 6 ao 12, vamos falar sobre os inimigos a serem vencidos. Capítulo 13 ao 24, para encerrar a divisão, posses para serem desfrutadas, e a gente vai ver algo muito interessante, principalmente o capítulo 24, versículo de número 15, minha mãezinha tinha um quadro na sala de casa, assim, ó, com esse texto, acho que é 24 e 15, é esse mesmo, muitos cristãos têm, né? Porém, oi? Ah tá, sei que alguém ia recitar, o Josué 24 e 15, Porém, se vos parece mal os vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da lei e do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, esse é o quadrinho, só tinha essa frase aqui, ó, Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Então, esse é um destaque muito interessante, porque aqui Moisés, ou desculpa, Josué, o líder da nação, chama o povo, a nação, para a responsabilidade de se decidirem, vão servir a Deus? Então, vocês sirvam a Deus, de verdade, né? Não fiquem aí vacilando, cocheando em dois pensamentos, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor como líderes, essa é a nossa posição, essa é a nossa decisão, vocês escolham. Então, eu acho bem interessante aqui, né? No final, eles estão entrando numa terra, eles estão formando a nação, eles estão próximo de desfrutar da bênção de Deus, então, precisam, de fato, não só desfrutar e gozar da bênção de Deus, mas precisam entender que eles estão servindo o doador da bênção, não querendo apenas a bênção, que infelizmente acontece hoje na cabeça de muitos irmãos, né? Lições a serem aprendidas, então, nessas divisões, bora lá? Agora vamos para o mergulho aqui, dos capítulos 1 ao 5, tá? Obstáculos a serem vencidos, né? O que nós vamos estudar agora, os capítulos 1 ao 5, aqui a gente vê a preparação para a vitória, tá? Quatro tipos de preparações é o que esses capítulos nos mostram. A primeira é a preparação espiritual, né? A preparação espiritual de Josué. Então, capítulo 1, vamos voltar lá no capítulo 1, a gente vê aqui a necessidade do líder se preparar espiritualmente, tá? Então, vamos ver aqui o que Deus recomendou para esse líder, Josué, né? É capítulo 1, verso 5 até o 9. Bora lá fazer essa leitura juntos? Vocês aí com os olhinhos percorrendo a Bíblia de vocês e eu aqui narrando com essa voz meio desgastada do final do dia. Vamos lá. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo e não te deixarei e nem te desampararei. Ó, não está lembrando a fala de Moisés lá em Deuteronômio? Né? Que Deus disse para ele, ó, Deus não vai te deixar, não vai te desamparar. Olha Deus confirmando aqui diretamente para Josué. Verso 6. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei os seus pais lhe daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer, conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei antes. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Não tu mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Também a fala de Moisés lá do capítulo 31, verso de número 8. Algumas lições aqui que a gente percebe. Então Josué, quem quer ser um líder na verdade espiritual, deve estar pronto para submeter-se a Deus e reivindicar as promessas dele. Então a gente percebe aqui, amados, que para nós também é válido, entendo que para nós também é válido esse ensino, se nós quisermos ser pessoas prósperas, abençoadas, entendo a prosperidade não como riqueza apenas, acúmulo de bens, riqueza é acúmulo de bens, né? E quando a gente fala de prosperidade, sempre às vezes vem na mente esse negócio, rico, dinheiro, conta boa, carro bom, casa boa. Não é isso que a Bíblia chama de prosperidade, inclui isso, mas a prosperidade vai muito mais além de posses materiais, né? O xalão, vocês não ouviram falar, né? Xalão, tem alguns irmãos aqui que falam, xalão professor, xalão talmidim. Então o xalão é a paz, né? Traduzida por paz. Mas o conceito de xalão vai muito mais além do que um estado de espírito tranquilo. Se pegar paz, a palavra paz no dicionário de língua portuguesa é a ausência de conflito, mas a paz que a Bíblia propõe, a paz que Deus quer que a gente tenha, mesmo tendo conflito, nós temos ainda, podemos ter a paz de Deus, a paz de Cristo, a graça e a paz, a paz e a graça. E é tanto jeito que os crentes se cumprimentam, né? Mas é esse xalão, refere-se a esse xalão. Então, você tem equilíbrio emocional, você tem saúde física, você tem recursos necessários para sobrevivência, você tem qualidade de vida, você tem comunhão com Deus, vida de qualidade com Deus, êxitos em todas as áreas da vida. É o xalão de Deus, né? Então, só para a gente entender. Se a gente quer ser abençoado e próspero, essa é a recomendação. Viver pautado pela lei de Deus, pela palavra de Deus, né? E aqui é interessante, irmãos, que Deus, Ele diz, olha, esforça-te, tem buânio, porque eu sou contigo. Eu acho que essa é a frase que mais nós necessitamos em todos os momentos da nossa vida, principalmente nos momentos de crise. A gente acha, a gente pensa, irmão, já aqui extraindo as lições, a gente pensa muitas vezes que o que nós precisamos na crise é que a crise acabe, né? A gente pensa que, assim, na enfermidade o que a gente precisa é a cura, no desemprego o que a gente precisa é o emprego, enfim, na perseguição o que a gente precisa é o alívio do perseguidor. Não necessariamente é isso. O que a gente precisa é ouvir de Deus, eu sou contigo. Isso basta, isso é suficiente, né? Porque Deus dizendo, se eu sou contigo, o que nós precisamos mais? É muito melhor do que a solução dos problemas, é a graça de Deus. Eu me lembro, segundo aos Coríntios, daqui a pouco eu começo a pregar aqui, porque eu estou me empolgando. Capítulo de número 12, segundo aos Coríntios, né? Quando o Paulo, uma aflição, uma agonia doida que ele estava, que ninguém sabe o que é, só que era um sofrimento muito grande, chamado de espinho na carne, né? E ele orou, fez campanha, campanha no monte, irmão, toda sexta-feira. Aquela campanha que a gente faz, negócio de doido, achando que Deus vai se comover com essas coisas, né? E ele orou a Deus três vezes lá. Mesma coisa, senhor, afasta de mim esse espinho, tira de mim esse espinho. Deus disse, não vou não. Acabou a campanha, no final da campanha, Deus disse, foi e vão a tua campanha, não vou atender isso aí, é esse propósito teu, fez tudo aí e vão. Não vou fazer isso, não vou. Já pensou se Deus responde um trem desse pra gente? A gente ora a Deus e pede, senhor, e essa situação aqui, Deus disse assim, não, não vou mudar isso em nada, você vai conviver o resto da sua vida com essa situação, desse jeito, com essa limitação, com essa angústia, com isso aqui, não vou te responder, não vou tirar, não vou atender, não vou, não vou, Deus fala assim, já pensou? A gente ia se frustrar, dizer que é a voz do diabo, e um monte de coisa, né? Ia perder a fé em Deus, Deus não me ama, aquela lamentação toda que a imaturidade nossa nos faz concluir. só que Deus, ele disse assim, não vou, não, não vou tirar, mas a minha graça te basta. E aí Paulo disse, ah, agora entendi, senhor. Então, eu sou forte quando eu estou fraco? Então, eu sou aperfeiçoado na minha fraqueza? Deus disse, é exatamente isso aí. Eu não tiro algumas dificuldades da tua vida, mas eu sou contigo. A minha graça vai te dar recurso para você caminhar comigo, mesmo com essa situação, apesar e a despeito dessa dificuldade. A minha graça vai te dar recurso para que você continue a caminhada. E é isso que a gente precisa entender. Eu sou contigo. Se Deus disse, eu sou contigo. Pode o mundo estar de cabeça para baixo, o pau quebrar, como diz alguns aí, né? Pode as coisas não estarem favoráveis, porque a bênção de Deus, ela não é evidenciada pela positividade dos resultados e as expectativas atendidas que nós queremos que sejam. Entenderam? Ou seja, não é a resposta positiva de Deus solucionando o problema, irmãos. Não é isso que evidencia a bênção de Deus. A bênção de Deus se evidencia pela sua presença em nós. Pela comunhão que Deus derrama sobre nossas vidas. Então, assim, as dificuldades, Josué aqui, o povo tinha promessas de Deus. Deus disse, vocês vão entrar nessa terra. Então, vai ser de boa, senhor. O senhor vai mandar um monte de anjo aí para matar todo mundo e a gente entra assim de boa, cantando o linho da vitória? Ele disse, não, vai ter os inimigos aí, senhor. Venci, se animem, se esforcem. Eu sou com vocês. Vão mediante a minha palavra. Então, é mais ou menos por aqui que eu entendo essa preparação de Josué. Segundo a preparação aqui, a preparação secreta do caminho indicada por Deus. A gente está falando do capítulo 1 ao 5. Então, espiões israelitas enviados à cidade morada de Jericó, é o capítulo 2. Estou no capítulo 2 aqui. Se vocês abrirem a Bíblia, estiver aberta, o capítulo 2 vocês vão perceber aqui. Então, essa cidade morada, Jericó, irmão, Jericó era uma cidade... Mas é o quê? É a preparação... Deixa eu colocar o óculos aí. É a preparação secreta do caminho indicado por Deus. Então, a segunda preparação. A primeira foi a preparação espiritual, que Josué teve que ter, né? Espiritual, ou seja, dependendo da orientação de Deus por meio da sua palavra, essa é a orientação espiritual, dependendo da palavra de Deus. A segunda preparação é a preparação secreta do caminho indicada por Deus. Então, Deus que dá ordem, que direciona, Deus que vai guiando os espias para que eles possam ir até a cidade. Então, olha só, a gente pode até concluir aqui que é Deus, irmãos, que sabe por onde nós devemos andar, como nós devemos ser conduzidos, né? Na vida. Então, aqui os espiões israelitas enviados à cidade morada de Jericó descobriram que a população estava ciente de Deus e de seu poder. Isso eu acho muito interessante. As pessoas que estavam apavoradas, né? Olha só, preste atenção aqui na anotação que eu fiz aqui, porque assim, eles iam contra essa... Jericó era uma cidade fortaleza. Cidade fortaleza. Tinha muros intransponíveis. Humanamente, era impossível invadir aquela cidade. Era impossível humanamente. Podia ter o exército que for. Na época, né? Era conhecido como cidade fortaleza. Só para vocês entenderem a dimensão do negócio, tinha duas muralhas, né? Uma muralha, aí tinha um vão e tinha a segunda muralha. Uma muralha dessa tinha em torno, se não me falha a memória, de cinco para seis metros de largura. Tinha pessoas que moravam na muralha, em cima da muralha. Moravam. Olha só. Rabia, a gente vai ver aqui daqui a pouco. Moravam em cima da muralha, né? Eles andavam com carros, né? Os carros da época, lógico. Em cima da muralha. Então, só para a gente entender a dimensão do negócio. Olha os muros da cidade. Era impossível humanamente você invadir. Então, o que a gente deduz? O povo lá está seguro, está de boa, está tranquilo, né? Que nada. Quando os espias foram lá até a cidade de Jericó, né? Eles ouviram que os moradores estavam com medo, porque eles ouviram o que Deus estava fazendo, conduzindo aquele povo, vencendo todos os povos. Olha só. Então, o povo estava com medo lá. E as pessoas estavam, então, apavoradas aqui, né? Quando Deus pede a alguém para assumir um risco por ele, ele prepara o caminho. Eu acho bem interessante essa conclusão desse capítulo 2 aqui. Então, Deus preparou tudo. Foi Deus que foi na frente, tá certo? Foi Deus quem colocou o medo no coração dessas pessoas. Olha que coisa linda, irmãos, que Deus faz com a gente, né? Quando ele propõe uma vida para nós, desafios para nós, é ele que vai na frente, é ele que prepara todas as situações aí. E a gente vê aqui, inclusive, o capítulo 5, já adiantando aqui, depois a gente volta, tá? O capítulo 5 tem um texto, capítulo 5 não, capítulo 6. Tem um texto aqui muito interessante. por essa frase, por esse termo aqui, a gente já percebe, assim, que para Deus o negócio está tudo resolvido, não é? A gente que se apavora, né? Pela falta de fé ou de não conhecer a natureza de Deus. Capítulo 6, verso 1 e verso 2, principalmente, Ora, Jericó cercou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nenhum entrava. Então, disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. O que eu quero destacar é essa frase aqui, tenho dado. Deus já tinha dado para eles. Não é que Deus daria. ó, vocês façam o seguinte, vão dar a volta aí, me ajudem aí, dá a volta nessa cidade, né? Que aí, depois eu dou para vocês. Eu já tenho dado. Deus já está entregue. O rei, os valentes, os valorosos, está tudo entregue. O que era preciso fazer, então? Apenas obedecer a palavra de Deus. Na ordem de Deus específica, o comando de Deus naquele momento, que era dar seis voltas, seis dias, dar uma volta na cidade, acho que no último dia que ia dar seis voltas, alguma coisa assim, não é isso? Então, até fazem umas campanhas doidas aí com conta desse texto aí, não tem nada a ver com a vida, mas, cada um, cada um, né? A questão era obedecer ao comando de Deus e a obediência a Deus muitas vezes foge de uma lógica nossa humana, irmãos, né? Porque, sinceramente, humanamente, se tinha sentido você ficar dando volta em volta de uma fortaleza, você vai vencer o quê? Vai fazer, que efeito terá isso? Nenhum. A questão aqui é só um reconhecimento e confiança, né? A respeito da palavra de Deus. Isso que eu acho que é interessante que a gente precisa pensar. Confiar no caráter de Deus. não é nem no poder de Deus, porque quando a gente baseia a nossa fé no poder de Deus, a gente sempre vai esperar que coisas aconteçam. Isso, para mim, não é nem fé, né? Porque acreditar que Deus pode fazer as coisas é uma lógica, é uma lógica, um raciocínio lógico. É, se Deus é Deus, é todo poderoso, Ele pode fazer todas as coisas, mas a fé não é baseada no poder de Deus, a fé é baseada no caráter de Deus. Para mim, fé é acreditar quem Deus diz que Ele é. E aí, eu descanso nele, mesmo se não acontecer as coisas, como eu já falei, mesmo se eu não ver as coisas sendo realizadas. Então, eu confio, descanso em Deus, obedeço a Deus pela fé, mesmo que não venha os resultados. Porque tem gente que acha que é assim, ah, eu obedeço e vem logo a consequência do negócio, né? A obediência e vem o resultado. Não, irmãos, não é nessa lógica. E quando não vem o resultado esperado, você deixa de obedecer? Então, estava obedecendo por quê? Por conta de um interesse pessoal para ter um benefício? Percebe uma relação doida que a gente muitas vezes cria, né? Fazendo com que as pessoas se relacionem com Deus dessa forma? Que está tudo errado. Então, a gente obedece a Deus porque nós acreditamos no caráter de Deus e quem Ele diz que Ele é. É o Senhor, é o Criador, é o meu Deus. Diz assim, viva aqui. Se der tudo errado, Senhor, viva aqui. eu estou propondo você viver aqui. Eu não estou garantindo que todas as coisas vão dar certo. Na sua ótica e na sua lógica, né? Então, é mais ou menos por aí. A terceira preparação... porque é igual na ótica de Moisés, né? Quando foi lá no meio... Então, aqui foi as dez pragas, né? Sim, no Egito. Na última praga, foi na ótica de Moisés e ele não... no livro do povo, né? Na primeira, na segunda, o povo que sofreu, que sofreu. E cada vez que passava aquela praga, ele... É... Sabe o que eu acho interessante nessa história aí, Mônica, os demais irmãos? Sabe o que eu acho interessante? Acho que é o capítulo 3, se não me falho a memória, porque assim, o capítulo 2, 1 e 2, né? Principalmente o 2, o Moisés chega para o povo e diz assim, Deus aí, ele vai libertar a gente. Irmãos, só para a gente entender a mente do... Eu falo dos caras, né? Mas parece que não é um negócio santo, um negócio de cara. Os irmãos, o povo de Deus lá. É... Olha, vê se é fácil um negócio desse. 400 anos aproximadamente, Deus, aparentemente, tinha deixado aquele povo de lado. Estavam como escravos. 400 anos aproximadamente. Desde... José, que tinha morrido lá, Final de Gênesis, começo de Êxodo, aí surge Moisés, dizendo assim, ó, Deus disse que vai libertar. Deus? A situação que a gente está aqui, escravo. Olha a situação aqui, a gente está trabalhando aqui para comer, comendo para trabalhar, igual nos fazem hoje, né? Acho que a vida é essa. E aí, Moisés falou assim, Senhor, e o povo, vai não aceitar esse negócio aí. O povo não sabe nem o seu nome, nem o faraó sabe o seu nome. Qual é o teu nome? E Deus disse assim, diz que o Eu Sou te enviou. Conversa de nome, rapaz. Você acha que eu sou nomeado por alguém? Diz que o Eu Sou, o auto existente, te enviou. E aí, ele falou, tá bom. Aí, foi para o faraó e disse assim, olha, o Eu Sou, para você liberar o povo aí, para celebrar uma festa no deserto. Festa? Vocês estão desocupados demais, hein? Aí, deu ordem lá para os camaradas, diz assim, ó, esse povo ia lá no, ia lá no nilo, né? No rio, na beira, pegar o argila, o barro, para fazer o tijolo. E eles recebiam a palha, era uma mistura que tinha lá para fazer o negócio. Esse povo está muito folgado, está muito, quer celebrar a festa no deserto. Se assim, é o seguinte, aumenta lá, chicotada mais dos caras, e fala que agora eles vão receber nada, eles vão ter que pegar tudo lá. Tem que pegar o barro, tem que pegar a palha, tem que fazer tudo. O povo disse, estava melhor lá antes, Moisés. Olha só, agora, você foi falar com esse Deus, Deus disse para você falar isso aqui, a situação piorou. Então, percebam, amados, que muitas vezes a gente não entende, e o resultado aparente parece que não tem nada a ver, e a gente fala, mas Deus está nesse negócio? Como que Deus manda fazer isso? Como que a palavra de Deus fala para eu viver assim? Parece que a situação piora, parece que quem quer fazer a vontade de Deus, as coisas são mais difíceis. Não é essa a impressão que nós temos? Ou não é? É assim mesmo que é a vida, né? Então, a gente precisa viver pela fé, irmãos, a fé é crer em quem Deus é, e não nos resultados aparentes que podem produzir o poder de Deus. Aí depois, a gente vai ler, a gente percebe, ler, ler, o caso está escrito, e Deus endureceu o coração de Maraó. Isso. Deus endureceu, isso tudo aconteceu, e precisava acontecer, para que o nome do Senhor fosse o nome de Deus. E Deus não cumpriu o que Ele disse que ia fazer, que o povo ia sair, ia sair com grande riqueza. Que lógica tem isso? Deus falou, Ele tem recursos suficientes para cumprir a Sua Palavra, independente de circunstâncias, independente de pessoas. Nós estamos falando de Deus, do Criador dos céus e da terra, cujos planos não podem ser frustrados por força demoníaca, por poder humano, por poder militar, por economia nenhuma, por nenhuma força cultural, por falta de fé de ninguém. Se Deus disse, Ele vai cumprir pronto e acabou. Ponto final, maiúsculo, negrito e sublinhado. Ponto final, põe assim, negrito. Vamos lá, a terceira preparação, delicada dos israelitas, ainda entre o capítulo de número 1 e 5, mas, deixa eu ver aqui, mais precisamente, o capítulo de número 3, que eu vou me referir, essa preparação, delicada dos israelitas. Deus abriu o caminho pelo Rio Jordão para mostrar que estava com Josué, como havia estado com Moisés. Deus foi sensível à necessidade dos israelitas, de provas de presença, como Josué. Então, a gente vê aqui no capítulo 3, Deus, Ele preparou o povo, o povo estava com medo, era natural, certo? Josué, eles ainda não conheciam, não sabiam como que ia ser, mas a gente perdeu assim, Moisés, como líder. Então, Deus mostrou para esse povo, que como Ele foi com Moisés, abrindo o Mar Vermelho, fazendo tudo aquilo lá, durante 40 anos, Ele fez algo semelhante com Josué, aqui, abriu o Rio Jordão. Ele tinha que passar o Rio Jordão e Deus realizou o mesmo milagre, aqui está no capítulo 3, né? No capítulo 3. Mas, antes que isso fosse feito, antes que isso fosse feito, Deus, Ele deu uma ordem para o povo, através de Josué, verso 5, aqui, capítulo 3, versículo 5. Olha que coisa interessante. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vocês. Então, eu acho interessante aqui, Deus mostrando, né? Que era necessário esse povo entender que Deus era santo e que o relacionamento deveria ser pautado, então, nessa natureza de santidade, no caráter de Deus. O povo celebrou a Páscoa, foram circuncidados, a circuncisão, vocês sabem, que era a aliança que Deus tinha com o povo, com os descendentes de Abraão, o seu povo, enfim, a circuncisão simbolizava esse conceito, essa aliança. Muitos não tinham sido circuncidados, a gente precisa entender que aqui é uma segunda geração que está entrando na terra de Cana, não é aquela que passou 40 anos no deserto, aquela geração todinha lá que passou os 40 anos no deserto, morreu no deserto. Por que morreu no deserto aquele povo, meu Deus do céu? Acho tão interessante que a gente pensa que o milagre, o milagre, Deus assim, fazer um milagre, coisa assim extraordinária, isso vai gerar fé no coração das pessoas. Eu não tenho essa impressão ou eu estou enganado? Não tem mais ou menos esse negócio não, ah, se esse marido incrível visse aqui um poder de Deus, Deus descendo com os anjos aqui e dizendo, mala sem alça, marido, ruizão, sou eu aqui, da vida da tua mulher, alguma coisa assim, meu marido ia se converter, se meu filho tivesse uma visão assim, irmão, a gente não tem essa impressão que o milagre vai gerando a fé no coração das pessoas, quanto mais milagre, as pessoas se quebrantam mais, acreditam mais em Deus, mas não é verdade, porque a gente vê aqui, se a gente for lá para números, capítulo de número 13, por exemplo, números, capítulo de número 13, números, 13, vamos lá, a gente vai perceber aqui que houve uma situação que vai mostrar para nós o contrário, eu estou em êxodo, não vou achar nunca, não, é números, é eu que estou em êxodo aqui, é números, são números, livro de números, eu que estava em êxodo, mas são números, livro de números, capítulo 13, vamos lá, irmão Mônica, a hora dessa a gente se entende, capítulo de número 13, Deus, aqui a gente está falando de Moisés, a gente está falando lá do povo saindo do Egito para entrar em Canaã, né, então olha só, o povo era para entrar em Canaã, saindo do Egito, era para entrar nessa terra aqui, eles não conseguiram, sabe quanto tempo era, antes que a gente leia aqui, para a gente entender aqui um todo, irmão, sabe quanto tempo deveria levar, ou quanto, né, ia levar, saindo do Egito lá, passando o mar vermelho para entrar na terra de Canaã, 11 dias, 11 dias eles iam fazer esse caminho, estava lá, olha só, Deus disse, vou levar vocês para a terra, tudo mais, 11 dias, quanto tempo levou? 40 anos, o que era para levar 11 dias, se eles obedecessem, acreditassem em Deus, no caráter de Deus, confiassem na sua palavra, 11 dias estava cumprida aquela promessa, não acreditaram, não bastou o mar vermelho se abrir, não bastou os milagres, não bastou 40 anos, Deus fazendo coisas extraordinárias, irmãos, eu estou falando de ações milagrosas ou miraculosas de Deus, ininterruptamente durante 40 anos, eu estou falando dia e noite, estou falando de uma campanha de uma vez no ano, não estou falando de um final de semana, cada ano, eu estou falando diariamente, todos os dias, não estou exagerando, todos os dias, 2 milhões de pessoas aproximadamente, que era a população do deserto, dizem os estudiosos, 2 milhões de pessoas todos os dias, assim, 24 horas, via o milagre de Deus, visível, era visível, então de dia tinha uma nuvem zona, assim, cobrindo o povo, protegendo os 50 graus do deserto, temperatura ambiente, tipo 18 graus, que estava condicionado, esse ambientezinho aqui, no deserto, durante 40 anos, aquela nuvem não arredou o pé, não abandonou o povo, era o símbolo da proteção de Deus ali, da providência de Deus, deserto não tem água, vocês sabem, então a aguinha saia da rocha, sim, para eles beberem, água, mas era mineral, não era aquela não, mineral, não era potável, aquela é potável, é diferente, mineral, saindo da rocha, chovia, irmão, KFC, chuviafranguinho.com, eu fazendo comercial aqui, se ele estiver vendo esse vídeo aqui, podia até patrocinar aqui o seminário, o franguinho aqui, vocês sabem, se eu soubesse o número lá, eu ia falar aqui, aqui na colatina e tal, então, chovia, codornize, frango, olha só, chovia alimento, literalmente, caía do céu, é bom isso, caía do céu, caía do céu, alimento, Deus providenciando, a roupa e o calçado, a Bíblia diz que não se envelheceram durante 40 anos, milagre assim, toda hora, todo dia, durante 40 anos, resultado disso, aumentaram a fé, nós cremos desse Deus? Não, e o motivo que eles não entraram? Pasmem vocês, a gente vai ver daqui a pouco, capítulo 14, eu falei 13, mas vamos ver o 14, é o 13 também, que vai narrar, que foram enviados 12 espias lá, entre eles, Josué e Caleb, é por isso que eu peguei esse texto aqui, porque faz referência, a Josué, o livro de Josué, todo o contexto histórico, então 12 homens, representando cada tribo de Israel, o príncipe foi aliviado à terra, chegaram lá, olharam aquela terra, nossa, isso aqui, não, era maravilhoso, reconheceram, tanto é que trouxeram os cachos lá, de fruta, eu até esqueci as frutas, uva me parece, uns cachos enormes, coisas gigantes mesmo, como diz a minha terra, graúdo, negócio, a benção graúda, e trouxeram assim, verdadeiramente a terra, manda leite e mel, é uma terra fantástica, próspera, olha aqui as frutas que nós trouxemos, mas o povo é gigante, lá tem gigante, homem valente, a cidade é murada, ou seja, o povo deu uma murmuração braba, desanimou o povo, que está no capítulo 13, por isso que eu pedi 13, 27, depois vocês leiam, é o 31, desanimou o povo, senão a gente não pode, todo o povo ficou desanimado, e aí dois homens só, que é Josué e Caleb, disseram, não, Deus nos enviou, vamos lá, a gente vai entrar nesse negócio aí, é por isso irmãos, que dessa geração que nós estamos falando aqui, só Josué e Caleb entraram, só os dois, depois de 40 anos, só esses dois homens entraram, porque eles não murmuraram, agora os outros, os líderes, que deveriam ser aqueles, que deveriam animar o povo, incentivar o povo, ser maduro, e discipular o povo, pregar a verdade, eu estou falando de hoje, esses líderes que deveriam ser, aqueles que deveriam conduzir o povo para a terra prometida, foram justamente esses que prejudicaram, de alguma maneira, a espiritualidade, e eles fizeram que o povo não desfrutasse da bênção de Deus, olha que gravidade e responsabilidade, que tem os líderes hoje, Deus me guarde desse negócio aí, porque é sério, muito sério, e aí tudo bem, foi enviado lá os 40, capítulo 14 aqui, verso de número 33 e 34, o resultado, e vossos filhos, aliás, Deus dizendo, desde o 30, eu acho que fica mais completo aqui, para a gente entender, então números 14, verso 30 e em diante, não entrareis na terra, Deus disse, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Zephoné, e José, filho de Num, então, só os dois, mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes, porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá nesse deserto, e os vossos filhos, pastorearão, neste deserto, 40 anos, e levantarão sobre si, as vossas infidelidades, levarão, sobre si, as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver, se consuma nesse deserto, olha irmãos, os filhos sofrendo, por causa dos pais, aqui ó, segundo número, verso de 4, dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós, as vossas iniquidades, de 40 anos, e conhecereis o meu afastamento, era para ser 11 dias, só, isso está em Deuteronômio, capítulo 1, verso 2, tá, eu não estou tirando essa informação de outro lugar, a não ser da Bíblia, do capítulo 1, de Deuteronômio, verso 2, 11 jornadas, lá desde o Monte Orega, até Cádiz Madé, que é a entrada de Canaã, 11 dias, e aí Deus diz, se vocês forem espiar a terra 40 dias, ficaram lá, por causa da murmuração de vocês, vocês vão morrer nesse deserto, cada dia vai representar um ano, vocês vão passar 40 anos, conhecendo o meu afastamento, vou preservar os filhos de vocês, eles vão...